Eu nunca estive em Brasília, eu não participei de atos em 8 de janeiro, que deu uma mídia muito forte, que eu estava dando a impressão que eu estava aqui. E para esclarecer, Sinop foi onde começou toda a movimentação e sempre lutamos pela liberdade, pela liberdade de expressão, pela liberdade da imprensa. Participei lá como cidadã, não estava exercendo cargo nenhum e eu, no dia, por coincidência, no dia que eu estava tomando, ia tomar posse, eu tive busca e apreensão na minha casa, eu não estava, porque eu estava em viagem para tomar posse como suplente de senadora. E também as contas ficaram bloqueadas a título de verificar se eu era uma possível investidora ou financiadora de todas as pessoas que vieram à Brasília, dos primeiros que, dos caminhões que vieram e ficaram em frente ao quartel general. Então, a título de esclarecimento, eu quero deixar muito bem claro, nós não concordamos com qualquer tipo de depredação, mas sim o direito à liberdade de expressão.